Internados Conectados aqui na NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro. Enquanto o nosso programa Plantão NPTV ainda não fica pronto, a gente vai trazer pra vocês aqui já no novo estúdio notícias exclusivas. Eu trago pra você uma hoje, dia 23 do 10 de 2015. Essa notícia aconteceu, pessoal, no último dia 21, que foi na quarta-feira, certo? Desta semana ainda, notícia atualizada pra você. Dois carros recuperados, dois carros roubados, recuperados pela polícia militar na cidade de Cambará. E conforme você vê nas imagens aí, olha só, os dois carros aí, você tá vendo a foto aí, certo? Exclusividade pra você aqui na NPTV, onde no início da tarde, da quarta-feira do dia 21 do 10, por volta das 12 horas e 10 minutos, os policiais militares da polícia reservada da cidade de Cambará imposta de informações, dando conta que dois veículos, um furtado e um roubado, estariam em Ourinhos, furtados aí na cidade de Cambará. Os policiais solicitaram aí apoio aos policiais militares do serviço reservado de Ourinhos e foram até a rua Carlos Eduardo de Viene, no bairro Nova Ourinhos. E localizaram aí, por fim, um veículo Nissan, versa de cor branca, estacionado em frente à residência de um indivíduo de 26 anos. O mesmo confirmou aí que havia comprado o veículo no valor de 12 mil reais de uma pessoa desconhecida. Os policiais militares verificaram aí os documentos do veículo e os dados conferiam com as placas do veículo, mas a numeração do chassi dava conta que seria de um outro veículo Nissan Versa, produto de roubo na cidade de Cambará. Dentro do veículo ainda foi localizado também uma chave que pertencia a um outro veículo, um Space Fox de cor branca, conforme você está vendo nas fotos aí. O rapaz, o apreendido lá, informou aos policiais onde estava o Space Fox. E no local, os PMs confirmaram ser também produto de furto efetuado em Cambará. Então, os dois veículos furtados ali na cidade de Cambará. O indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia, onde foi estipulado aí a fiança no valor de 2 mil reais, a qual foi paga. Porém, os policiais militares aí, ao verificar a ficha criminal do meliante, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia. Sendo então, novamente recolhida a cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde ele permanece à disposição da justiça. Pode voltar para mim aqui, produção? Então, está aí para você mais uma notícia com exclusividade de uma forma diferente de informar você aqui na NPTV, no programa Plantão NPTV, que traz para você notícias, exclusividades e reportagens diariamente aqui na página no Facebook ou através do nosso site www.nptveweb.com.